Hoje eu estou na ilha de Tana, em Vanuatu, e a tribo Yakel está se reunindo para um banquete que marcará o fim da disputa de terras entre Albie e Willy. Deixa plano. Deixa plano. Estou prestes a descobrir como o porco que foi sacrificado ontem será preparado neste grande forno de chão. O plano é cozinhar lentamente sobre as rochas vulcânicas quentes. Um dos ingredientes-chave é o sal para temperar o porco. E há séculos, o Yakel obtém o precioso mineral coletando água da Baía de Sulfur. A baía é banhada pelo forte oceano Pacífico. É formada por areia preta e cinzas vulcânicas. E alimentada por nascentes de água quente. Tudo isso vem do imprevisível vulcão Monte Yassur. Dominando a ilha de Tana, o Monte Yassur está em erupção quase contínua há mais de 800 anos. O vulcão pode ser mortal. Recentemente, a chuva de magma matou três pessoas. Mas o vulcão é responsável pelo curioso fenômeno natural que torna a Baía de Sulfur uma das melhores cozinhas a céu aberto do mundo. Olha, isso aqui é basicamente uma panela com água fervendo na terra. O calor é o mesmo se não for maior do que eu consigo atingir na cozinha do meu restaurante. Eu nunca vi nada parecido, cara. Eu jamais perderia a chance de cozinhar em um vulcão ativo. Então vou cozinhar um frango inteiro, temperado com manjericão e enrolado em folhas de bananeira. O cheiro da mistura dos minerais da água com o manjericão fresco é simplesmente incrível. Depois de enrolar nas folhas, eu coloco diretamente na água. Agora, a água do mar. Vamos para aquele canto ali. O Robert escolheu esse lugar. Eu acho que é porque é uma área mais protegida. No resto da praia, as ondas estão quebrando com força. A água do mar fica na parte de cima. A água doce fica embaixo. Então a gente tem que tomar o cuidado de pegar a água salgada da parte de cima, nesses centímetros de água. Tá fresca e salgada. Eu já tô sentindo o cheiro do frango. E o cheiro tá uma delícia. Adiciono banana recém-cozida ao frango cozido e pronto. Frango de vulcão. Tá bonito ou não tá? O frango tá muito suculento. Muito, muito macio. O sabor do manjericão penetrou muito bem na carne. E eu sinto até o sabor de alguns dos minerais da nascente. E aí, gostou? Gostei. Muito bom. Que dia incrível, cara. É sério. A gente tá compartilhando culturas. Não sou só eu aprendendo com vocês. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Tem razão. Olha o tamanho desse moleque. A gente vai fazer a base do forno com essas pedras. Elas vão guardar o calor necessário pra cozinhar o porco. Pra fazer esse forno de chão, cave um buraco na terra, preencha com rochas vulcânicas, e depois esquente as rochas por uma hora, com uma grande fogueira. Os homens escolheram as madeiras pensando especificamente no objetivo. Essa madeira vermelha vai dar um sabor defumado fantástico. Além de também manter mais o calor. Já a madeira mais leve vai queimar muito mais rápido. E vai aumentar o fogo. Quando as rochas chegam à temperatura ideal, os homens são encarregados de tirar a madeira para abrir espaço para a comida. Cara, o calor aqui é intenso. As mulheres estão colocando agora folhas de bananeira. As folhas não estão aí para decorar. Elas contribuem dando umidade ao processo culinário e permitindo que o vapor cozinhe a mandioca, o inhame e o porco, deixando tudo perfeito. Agora é hora de temperar o porco com água do mar. Já tá bom. Isso. Olha como isso tá lindo. Depois são adicionadas folhas de espinafre e mais folhas de bananeira para segurar o vapor. O aroma é intenso. Tudo isso é coberto com samambaias e terra para formar a camada final de isolamento. Isso é muito legal. A gente tá aqui celebrando o acerto de contas entre esses dois homens. A comida é a única coisa que, ao longo de séculos e séculos e séculos, vem aproximando as pessoas. E esse é um clássico exemplo disso. Eu tô bem no caminho do vapor que sai do forno. É uma sauna de porco e legumes. Cara, isso é muito bom. Isso é pra dar um pouquinho mais de sabor? É. Legal. Ai, cara, olha isso. A carne da costela do porco tá soltando dos ossos, tá derretendo. Olha só. E o único tempero que usamos foi a água do mar. Tô ansioso pra provar isso. Ai, cara, é uma delícia. Robert, você tem muita sorte, cara. Isso tá fantástico. Eu preparo com molho agridoce. Eu já fiz costelinha com molho barbecue. Já fiz defumada. Isso é completamente diferente. É sério, essa... Essa carne não precisa de molho pra acompanhar. É boa demais.